Vocês são capazes de conhecer o Mod Martin como vocalista do mais recente single do Diego Miranda. Ele acaba de chegar a Portugal e já está aqui conosco no Skype. Olá! Sim, olá! Tudo bem? Oi, como você está? Estou bem, obrigado. Você fala português. Você fala português, um pouco... Você fala um pouco de português, certo? Eu não falo português. Só boa noite. Isso é perfeito. Depois, obrigado. Depois! Boa noite! Ok, você já sabe tudo que precisas. Então, estamos falando sobre a nossa nova música com o Diego Miranda. Português, Diego Miranda. Eu preciso te perguntar, como você se encontrou? Porque o Diego nos disse que você tem uma ótima história sobre isso. Eu o encontrei porque o meu produtor é de Portugal e eu tive que encontrar alguém para fazer uma dueta com mim. Ele estava no sul de Portugal. E então ele me disse que tinha que ir para ver um dos meus amigos. E quando eu conheci o Diego, eu não sabia que ele era um DJ e ele não sabia que eu era um cantor. E nós nos tornamos amigos. E então nós começamos a falar sobre o nosso trabalho. E nós decidimos fazer essa música. E essa música tem uma história longa, longa história. porque eu me mudou. Porque eu me mudou. Porque nós nos jogamos em um clube. E aí Diego decidiu fazer um concerto em um hospital. e foi um hospital de Santa Maria. E foi um grande momento. Então eu mudou as letras. Só para os filhos. E eu queria que eles dêem a força. Porque os jovens são tão fortes. E foi muito interessante. E então a música estava chegando no FIFA. E nós esperamos muito tempo. E então eles decidiram não colocar a música em este jogo. Então a música foi perdida. E eu decidi fazer uma versão pop. E a versão pop foi enorme para Diego. E nós decidimos fazer algumas mudanças. E Sony Music queria a música. Então é perfeito. E a música é chamada Never Surrender. Então... Never Surrender. E vocês fizeram tudo isso antes da final europeia, certo? Entre França e Portugal. Entre França e Portugal. Tem uma história divertida, certo? Porque você gravou partes do vídeo. Do vídeo. Aqui em Portugal. E você teve um bom começo, certo? Você quer dizer essa história? O começo foi tão perfeito. Mas eu tenho que te contar a verdade. Porque, sabe, eu sou francês. Mas, em meu coração, eu sou português, também. Então, essa noite, eu só consegui ganhar. E eu disse que não me importava o que seria o problema do jogo. Porque, de duas maneiras, eu ganho. Mesmo se fosse francês ou português. E Diego disse... Bem-vindo ao francês. Foi apenas dois dias ou um dia antes da final. E foi na FM Somnia. Com 50,000 pessoas. E todo mundo gritava para mim. E foi tão ruim. E isso foi antes do jogo, certo? Sim. Então, imagine se o concerto fosse depois. Espero que eles não me mataram durante o concerto. E eu posso fazer muitas coisas com a minha voz. Então, isso me salvou mais uma vez. Mas as pessoas gostaram. Deixe-me traduzir por um pouco. O Mod fez uma música com o Diego Miranda. E essa música acabou por acontecer antes da final do europeu. Portugal contra a França. E uma das vezes em que eles estiveram juntos a tocar cá em Portugal, no RFM Somnia, na Figueira da Foz. Foi dois dias antes da final. Exatamente. E o Diego Miranda disse... Malta, tem aqui o meu amigo francês que vem cantar comigo. E ele foi subiado por 15 mil pessoas. Mas acabou por correr. Acabou por correr tudo bem. A música chama-se Never Surrender e tem uma história muito fixe juntos. Eles já tocaram num hospital juntos para crianças. Em que ele mudou a letra para a versão que está nesta vida. Exatamente, adaptou. Sim senhor. So, what about now? What about now? I'm here in Lisboa because I'm making my new song. Because I sing alone too. I don't only sing with Diego Miranda. My own song. So I'm in studio for this week. And I have to make a concert in Coimbra with Diego. In a club called The Treat Club. And I want to spend some good days in Lisboa. Because it's such a beautiful city. It's sunny today. Enjoy it. Enjoy it. Many thanks to you. Many thanks. We have to finish this Skype call so you can enjoy the sun. Yes. Because now it's sunset. Thank you very much for talking to us. And nice gigs. Yeah, thank you so much. And see you soon I hope. Maybe on this. Bye. Nice to meet you. Bye. Thank you. Kiss you all. Bye.